Olá, bem-vindos ao noticiário Automotive Business. Confira as notícias dessa edição. Dieselgate da Volkswagen chega ao Brasil com a Amarok. Continua baixa oferta de crédito para compra de veículos. NNG firma operação no Brasil para vender mapas de navegação. Volkswagen adere ao programa de proteção ao emprego no Paraná. VDI comemora o Dia da Engenharia Brasil-Alemanha. O Dieselgate chegou ao Brasil. A Volkswagen confirmou que a Amarok, vendida no mercado local, é equipada com motor adulterado. A montadora fará recall dos veículos a partir de janeiro. Mais de 17 mil picapes foram convocadas. A empresa vai corrigir o software que burla o controle de emissões de poluentes. Até agora, não ficou claro se o ajuste vai reduzir a potência do motor. O problema é mais um desdobramento da crise global na Volkswagen, que fraudou os motores de 11 milhões de carros para atender a legislação de emissões de alguns países. A oferta de crédito para compra de veículos segue baixa. A ANEF, Associação das Empresas Financeiras das Montadoras, divulgou os resultados de agosto. As liberações diminuíram 8% no mês na comparação com julho, para 7 bilhões de reais. Sobre agosto de 2014, a retração é ainda pior, de 17%. Com isso, o saldo das carteiras de financiamento de veículos ficou mais de 9% menor na comparação com o resultado de um ano atrás, totalizando 192 bilhões de reais. A ANEF indica que a única boa notícia é a baixa inadimplência. Os atrasos nos pagamentos continuam no patamar de 3,9% do total de financiamentos. A empresa especializada em mapas de navegação NNG está chegando ao Brasil. Ela já tem presença no mercado de acessórios e equipamentos originais da Renault, Toyota, Kia e Jeep. A empresa montará escritório em São Paulo no começo de 2016. O objetivo é desenvolver produtos diretamente às montadoras e também para fabricantes de equipamentos originais e acessórios. Em todo o mundo, a NNG fornece seus mapas a 34 montadoras. A fábrica da Volkswagen, em São José dos Pinhais, no Paraná, aderiu ao Programa de Proteção ao Emprego, o PPE. Os 3.500 trabalhadores da planta terão redução de 20% na jornada de trabalho e nos salários. Metade da renda perdida será reembolsada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. A VDI comemorou o Dia da Engenharia Brasil-Alemanha em 22 de outubro. Wilson Brício, presidente da ZF e da entidade, conversou com a Automotive Business com exclusividade durante o evento. A VDI, Associação dos Engenheiros Brasil-Alemanha, realiza um evento especial em São Paulo para celebrar a contribuição dos seus associados ao desenvolvimento da indústria brasileira. Um dos focos principais é a participação das empresas alemãs no setor automotivo e a evolução do conceito de fábrica do futuro. Brício, você é presidente da VDI e também da ZF do Brasil. Conta para a Automotive Business o que motivou a entidade a promover esse evento aqui em São Paulo. Olha, a VDI já está no Brasil há 60 anos. É uma entidade que existe na Alemanha há 100 anos. Nós trabalhamos no Brasil há 60 anos buscando justamente esse intercâmbio entre a engenharia brasileira e a alemã. E há sete anos atrás nós iniciamos com o Dia da Engenharia Brasil-Alemanha, que esse ano, obviamente, cumpre a sua sétima edição, justamente tentando buscar o intercâmbio maior para poder trazer o conhecimento não só da formação do engenheiro alemão, como também da sua atuação no mercado, principalmente em termos de inovação, que é uma das coisas tão necessárias para o Brasil hoje em dia, para que a gente possa criar situações melhores, criar uma ponte entre o Brasil e a Alemanha para as melhores práticas no que diz respeito à engenharia. Esta edição do noticiário Automotive Business fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. E para não perder nada até lá, assine o nosso canal e acompanhe mais vídeos sobre o mundo automotivo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho